Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à unidade 9. Nesta unidade, analisaremos as relações sintáticas e semânticas de tudo o que já foi estudado, da unidade 1 à unidade 8. Ao falarmos em regências, lembramos alguns tópicos, alguns elementos, algumas classes de palavras analisadas durante o curso. Relembramos dos substantivos, dos adjetivos, dos advérbios e das estruturas verbais. Precisamos agora juntar todos os elementos e analisar a função sintática, isto é, o sentido dado a essas estruturas. As regências, em uma maneira simples e prática, podem ser comparadas com uma orquestra sinfônica. Por que uma orquestra sinfônica? Na orquestra, temos o termo, ou ser regente, e os músicos, que neste caso, são chamados de elementos, ou termos regidos. A regência verbal e a regência nominal partem dessa ideia. Quando falamos em regência nominal, temos alguém, ou algumas classes de palavras, que vão reger, isto é, serão os regentes de uma estrutura. Temos também na regência verbal, os verbos como elementos mais importantes, como termos regentes, e outras partes, os seus complementos, ou elementos, juntos a essa estrutura verbal, como elementos regidos. Partindo dessa ideia, temos na regência verbal e nominal, termos regentes, os elementos e termos mais importantes, e os termos regidos, os que vão completar o sentido das palavras. Partindo da premissa da regência, pensamos basicamente nessa relação de dependência entre as estruturas, isto é, substantivos, adjetivos e advérbios, vão necessitar de outras palavras, necessitar de outros complementos para dar a ideia completa para esses termos. Ao tratarmos da regência nominal, verificamos o substantivo, o adjetivo e o advérbio, como termos regentes, isto é, são as três classes de palavras fundamentais que vão necessitar de complementos. Lembrando, na regência nominal, substantivos, adjetivos e advérbios continuam funcionando na sua própria definição. Substantivos, classes de palavras que atribuem nomenclaturas a seres, coisas reais ou imaginárias. Definição gramatical. Adjetivos, classes de palavras variáveis que atribuem características que atribuem qualidade. Adverbio, classes de palavras invariáveis que modificam a estrutura verbal. Essas três definições necessitam de complementos. Elas funcionam no seu próprio sentido. Quem vai mudar? Quem vai transformar? Nesse caso, a transformação, a mudança, se dá para os complementos dessas palavras. Os complementos dos substantivos, adjetivos e advérbios são chamados complementos nominais. Vão funcionar para completar o sentido dos substantivos, adjetivos e advérbios, como uma palavra de ligação. Olhando e analisando essa função, ou essas funções, de substantivos, adjetivos e advérbios, como termos regentes e preposições, A mudança dos complementos se dá pela mudança da preposição utilizada. Nesse caso aqui, temos como preposição mais comum e mais utilizada a preposição a. Por isso, temos o estudo da crase, do sinal indicativo de crase. Isto é, um substantivo, adjetivo ou advérbio que exige a preposição a para o seu complemento. Se o complemento for uma palavra feminina, que também necessite do artigo a, essa união entre a preposição exigida pelos termos regentes e o artigo a exigido pelo complemento, pelo substantivo, temos a união desse a, preposição, mais o a, artigo. Temos o estudo com sinal indicativo de crase. Então, temos essa função gramatical. A crase não está separada dos estudos de regência nominal. Precisamos lembrar os três elementos e os seus complementos também. Como exemplo, temos três estruturas aqui para analisar. Substantivos, adjetivos e advérbios. E os complementos nominais, iniciados sempre por uma preposição. Primeiro exemplo. Não temos dúvidas da prova. Nosso substantivo plural, dúvidas. Dúvidas, quem tem dúvidas, tem dúvidas de algo ou de alguma coisa. Temos a preposição de, somada ao artigo a. Preposição combinada da, então temos o substantivo exigindo um complemento. Qual é essa relação de dependência? É só tentarmos tirar o substantivo. Não temos da prova, não temos o quê? Dúvidas? Vejam que esse substantivo é a parte mais importante. É o núcleo dessa estrutura. O substantivo, sendo o elemento mais importante, é o termo regente. O complemento a esse termo é complemento nominal. Dois estudos, ao mesmo tempo, com duas classes de palavras. Substantivos e preposições. Regência nominal e complemento nominal. O segundo exemplo. Estou feliz por vocês. Tenho aqui um adjetivo e uma preposição. Todo esse pedaço, por vocês, está completando o sentido, a ideia do adjetivo feliz. Verificamos os adjetivos, mas como vou classificar essa oração de regência nominal? Novamente, tente retirar esse adjetivo. Estou por vocês. Estou o quê? Vejam que o elemento mais importante, a parte base dessa oração, é o adjetivo feliz. O adjetivo feliz pede um complemento. Por último, tenho. Agir contrariamente às suas ideias. Vejam que aqui tem uma estrutura verbal. Eu estou dando um modo, uma característica, uma informação a esse verbo. Contrariamente. Comumente, a maneira mais estrutural é olhar. Quando tivermos esse final nas palavras, ou em boa parte das palavras, vejam aqui que tem uma estrutura verbal. Eu estou dando um modo, uma característica, uma informação a esse verbo. Contrariamente. A maneira mais estrutural é olhar. Quando tivermos esse final nas palavras, ou em boa parte das palavras, isso aqui se transforma num advérbio de modo. Se é advérbio de modo, modifica a estrutura verbal. Então, temos um advérbio, uma estrutura verbal. Se temos esse advérbio, ele vai precisar de um complemento. Agir contrariamente. Eu vou pensar, quem age contrariamente, age contrariamente a alguma coisa. Então, quer dizer que esse advérbio está pedindo, solicitando uma preposição. A palavra que vem depois é uma palavra feminina, que exige o artigo A. A soma deste A, preposição, exigida pelo advérbio, e a soma deste A, exigida pelo substantivo feminino, essa soma desses dois elementos, indica que temos o A com sinal indicativo de crase. Observamos que na concordância nominal, temos substantivos, adjetivos e advérbios. Dependendo do uso que fazemos das preposições, vai mudar o sentido dos complementos. Essas três palavras nunca mudam desse sentido. Permanecem na definição gramatical. Quem modifica aqui são os complementos nominais, quando falamos em regência nominal. Agora, quando falamos em regência verbal, mudamos o conceito. Agora, os verbos é que ganham sentido diferentes. Dependendo do sentido dado a esses verbos, temos transitividades diferentes. De que forma? Vamos pensar que o elemento mais importante agora na regência verbal é a estrutura dos verbos. A estrutura dos verbos como o elemento mais importante e os complementos ou os termos juntos a esse verbo é o que vai estabelecer a relação de sentido. Falamos verbos, podem ter como elementos juntos, adjuntos adverbiais. Podem ter como complementos objetos diretos e objetos indiretos. Vejam que é uma característica para a ação verbal. Não está completando o verbo, apenas modificando. Estabelecendo uma causa, uma intensidade, um modo ou uma ação, funcionando como adverbio. Se temos, funcionando como um adverbio, esse verbo tem um adjunto adverbial. Classificamos esse primeiro verbo como intransitivo. Isto é, não precisa de complemento, e sim de elementos junto a ele. No exemplo, o professor ensina a matéria. Vejam que esse complemento aqui, a matéria, não tem preposição. Tem um artigo. O professor ensina, e se ele ensina, ensina algo ou alguma coisa. Esse termo agora, completando a estrutura verbal. Sem preposição. Esse verbo é transitivo direto. Se agregamos no exemplo, o professor ensina aos alunos. Agora, nesse complemento, tem uma preposição a. Se tem uma preposição a, esse complemento é um verbo transitivo indireto. Por último, podemos somar esses dois. O professor ensina a matéria aos alunos. O professor ensina a matéria. Objeto direto. Isto é, sem preposição. Artigo e substantivo. E, aos alunos, uma preposição. Por isso, objeto indireto. Temos aqui, um verbo transitivo direto e indireto. O verbo assistir, como característica bem definida dele. Esse verbo tem quatro sentidos diferentes. Desses quatro sentidos diferentes, tem três transitividades diferentes. Então, temos o verbo assistir no sentido de morar. Ele passa a ser um verbo intransitivo. Nós assistimos em Curitiba. Vejamos que o verbo assistir está sendo utilizado em uma das possibilidades de sentido. Morar, residir. Quando ele tem essa utilização no sentido de morar, é um verbo transitivo indireto. Em Curitiba. Ou seja, em algum lugar, funciona como adjunto deverbial de lugar. O verbo assistir no sentido de ver. Assistir, ser espectador. Eu assisti ao jogo. Vejam que o verbo assistir, quando utilizado no sentido de ver, tem a obrigação, a exigência de uma preposição. Então, vai ser verbo transitivo indireto. Cuidado! Muitas vezes, na oralidade, fazemos o seguinte. Eu assisti o jogo. Eu assisti o filme. Mudando a questão de regência da transitividade desse verbo. Então, temos o sentido de ver, sempre com preposição. Ainda, o verbo assistir pode ter sentido de ter direito. Assiste a vocês. O direito de ter aula. O verbo assistir, no sentido de ter direito, pertence a alguém. Quando o verbo assistir estiver sendo utilizado no sentido de ter direito ou pertencer, ele também vai ser um verbo transitivo indireto. Por último, o verbo assistir, no sentido de cuidar. Dar assistência, prestar ajuda. Quando for utilizado nesse sentido, é um verbo transitivo direto. O médico assistiu aos pacientes. É claro que ninguém vai pensar que o médico mora, vê ou tem direito. E sim, ele cuida, presta assistência aos pacientes. Dependendo da estrutura verbal, do sentido dado a esse verbo, muda totalmente a nossa transitividade. O exemplo simples, se nós mantivermos o verbo no seu próprio sentido literal, modificamos somente os complementos e suas transitividades. Nos verbos assistir, visar, almejar, pagar, perdoar, obedecer, em uma sequência de estruturas verbais, tem sentidos diferentes e transitividades diferentes. Com isso, nós separamos aqui regência de uma estrutura de oralidade. Partimos com a estrutura de regra normativa dos processos de escrita. Então, observamos tais complementos e regências que podem determinar a excelência no processo de escrita, no final do curso ou durante a graduação, dentro dos elementos de regência verbal e nominal. Bons estudos! Música 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 Música